Bem pessoal, nós fizemos a string completa com o JSBHeavy e com o JSBExact. Eu vou mostrar os primeiros tiros do cronógrafo com o JSBHeavy e depois eu vou direto para o gráfico. Fica mais fácil da gente entender e o vídeo não fica tão chato, beleza? Vocês vão reparar que quando os gráficos aparecerem, não ocorre aquela parábola. É só uma linha descendente. Isso provavelmente porque a mola do martelo está muito forte e faz com que ocorra esse efeito. Nós testamos em todas as potências e não ocorre a parábola. Esse é o gráfico do JSBHeavy em potência máxima e vocês vão poder analisar que o spread ficou um pouquinho alto. Vamos para o próximo gráfico. A melhor combinação de custo-benefício que nós encontramos foi com o JSBExact em 1 oitavo de potência. Observem o gráfico. Notem que o spread e o desvio padrão ficaram praticamente pela metade comparados com o gráfico anterior. Por esse motivo, todos os outros testes serão feitos com o JSBExact em 1 oitavo de potência. Grupo de 5 tiros, 32 metros. Agrupamento, 5 tiros, 50 metros, muito vento para variar. Eu acabei dando mais do que 5 tiros e normalmente eu coloco uma musiquinha de fundo. Nesse caso eu vou deixar sem música. Presta atenção no que estava acontecendo com o vento. Agrupamento, 5 tiros, 50 metros. Aqui é assim, 20 minutos atrás estava o maior sol. Olha como é que está agora, está vindo uma maior tempestade ali. Isso aí pessoal, eu vou tentar fazer a filmagem dos tiros de 70 metros antes que essa tempestade chegue aqui. Está vindo rápido. Talvez eu tente fazer scope cam em vez de deixar a filmadora lá no fundo, porque eu não quero sair correndo atrás de filmadora no meio da chuva. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que está aqui. 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 Não queria deixar de fazer as filmagens de perto, então pense num gordinho correndo muito hoje. Prestem atenção quando eu for trocar o alvo na mudança de claridade. Eu fiz correndo tudo. Eu fiz correndo tudo. Deu tempo, não peguei chuva, não molhou nada. Mas foi, olha, em cima, viu? Essa sequência está aqui. Essa sequência está na íntegra. Só cortei a parte chata do recarregando a arma, trocando o magazine. Está com os acertos, está com os erros. Confiram aí. E aí, olha, em cima. E aí, olha. E aí, olha. Eu vou terminar esse vídeo com uma filmagem slow motion Latas de cerveja, 70 metros Essa filmagem foi feita já umas 3 semanas atrás Na época também estava ventando Então vocês vão ver que tem alguns acertos, tem alguns erros O vento está empurrando o chumbo da direita para a esquerda E a partir desse tiro eu já me dei conta realmente do desvio que estava ocorrendo Pessoal, valeu por assistirem, espero que vocês tenham gostado Com esse vídeo a gente encerra o nosso dual review da Air Arms E como sempre, se vocês gostaram, cliquem no botão postei, favoritem e se inscrevam no nosso canal Um grande abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí